Vamos falar sobre briga de rua, que é mais próximo da galera. Briga de rua. Onde o cara bate? Puta. Normalmente. Cara. Pensa assim, mas briga de rua, o cara tá dando soco aonde? Puta, normalmente tá dando, das brigas de rua que vem, tá dando aquele soco perdido, que é ou no peito ou no braço, que é um soco bem... É, mas o cara, ele mira aonde? Mira na cara. Mira na cara. Você já viu um cara na briga de rua mirar na barriga? Não. Não. Que é um lugar irado pra você bater. É. Eu falo assim, Wesley, mas por que que no Cravangar Caveira, por exemplo, você faz o bloqueio e vê assim, ó, se isso expõe sua costela e no boxe, eu já treinei boxe, meus amigos treinam boxe, eu tenho que defender assim. Porque eu tenho que trazer pra realidade, tenho que adaptar pra realidade. Quando você vê lutadores profissionais brigando na rua, você não vê o cara dando um soco na barriga do outro. O cara mira na cara e parte pra cima igual um tanque de guerra batendo na cara. Um soquinho na boquinha do esôfago aqui, ó. Mas por que o cara faz isso? Por alguns motivos. Primeiro, na adrenalina é o que eu falei, você não é o mesmo cara. Tranquilo. Com estratégia, estou pensando no que estou fazendo. Você faz. Segundo, quando nós falamos de violência, quase sempre envolve sentimento. Eu estou com raiva de você. Eu quero te arrebentar, Ed. E o que identifica pra você, o que diferencia você do Gabriel pra mim? O seu rosto. Pode crer. O seu rosto pra mim é a minha identidade. Se eu tenho raiva de você, eu quero ferir o que em você? Sua identidade. Caramba. Entendeu? Então eu quero ferir sua identidade. Bater na sua cara, dar um tapa na sua cara, um soco na sua cara, é machucar você. Isso diferencia dar um soco no Gabriel. Se der um soco no ombro do Gabriel, pra mim não significa nada. Dá um soco lá pra gente ver. Vem cá, Gabriel. Não. Vamos ver se isso funciona. Vamos testar. Vem cá, Gabriel. Então, estudando isso, estudando isso, o que um cidadão comum, você que tá em casa que não tem arte marcial nenhuma, o que você tem que saber agora que você tem que se defender? Como proteger a cabeça em uma briga de rua? Porque cabeça é de vidro e cabeça é onde o cara mira. Então, quem vê que fecha bem, vai proteger de você tomar um soco no queixo e cair desmaiado. Cara, posso falar uma coisa muito legal? Que eu tô até feliz com o que você falou, eu fiz uma aula semana passada disso. De defesa pessoal no jiu-jitsu, de defender aqui. Isso. E eu lembro até de comentar, de falar, mas cara, que engraçado. E é tipo, até estranho, professores também não vão ficar. Sim, lógico. Falaram que estranho, os caras pedindo pra defender assim, tá, e no boxe a gente defende aqui, né? Mas por quê? Porque, cara, você aumenta muito a área de proteção. Porque você tem que usar as ferramentas que você tem. O boxe, o moitete errado, não, eles estão errados. Eles estão usando as ferramentas da melhor forma pro objetivo final. Então, se eu tenho uma luva desse tamanho, e o cara também tem uma luva desse tamanho, quando eu ponho a mão na cabeça, me protege. Agora, faz um teste de você. Fecha a tua mão, põe na testa. Bate assim na sua mão. Assim? Ah, assim, né? É. Arrebenta. Agora, protege a cabeça como no boxe, por exemplo. Seria tipo aqui. O cruzado entre todos. Ué, mas tá errado o boxe. Não, não tá errado. Eles estão usando as ferramentas que eles têm pra atividade que eles fazem. Agora, eu tenho que saber que, quando eu tô aqui, olha o buraco na minha cabeça. Olha agora. E aonde vai me nocautear? Mandíbula, parte temporal, parental, nuca. Não, cruzadinho. E eu sei. Ah, mas eu exponho a costela. Cara, esquece. O cara na briga de rua não vai te dar um soco na costela, vai virar na sua cara. Você tá entendendo? Se eu der um socão no fígado do cara, assim, na boca do estômago aqui, na briga de rua, é mais eficaz? Você acharia assim? Cara, tem um ditado que... Um ditado chinês que fala o seguinte, da arte marcial. Braços e pernas de ferro, tronco de barro, cabeça de vidro. Então, a cabeça é sempre de vidro. Você não pode levar pancada lá, porque vai quebrar. Tá. E o tronco é de barro, dependendo da intensidade, vai arrebentar o barro também. Mas ainda é mais resistente que a cabeça. Então, assim, bater no corpo, geralmente, é uma estratégia de dissuasão. Então, você ameaça no em cima e bate embaixo. Porque o cara, às vezes, tá de barriga mole. O cara discutindo e não tem treinamento, tá respirando errado. Tá de barriga mole, tomar um soco no plexo solar, de barriga mole. Ah, boca do estômago. Lá na boca do estômago. O cara não consegue respirar, cara. Você tira ele de combate, porque ele não consegue respirar. Ou você quebra uma costela que é ruim pra caramba, porque ele também não consegue respirar. Só que, assim, visando ao nocaute, o soco na cabeça é muito eficiente. Mas qual o problema? Cara, eu tenho muito medo de dar um soco. Não é que eu tenho medo. Eu penso, eu evito o máximo dar um soco na cara de alguém. Por alguns motivos. Que bom. Obrigado. Eu evito. Porque continue evitando até o fim desse papo aqui. Não tem remorso. Cara, nunca tive remorso. Não tenho. Zero remorso. Mas eu evito. Por quê? As pessoas falam, elas não têm noção, assim. Wesley, se eu dar um soco na cara de alguém, eu mato? Cara, não. O soco na cara raramente vai matar alguém. O problema é a queda. É o cara tomar um soco na cabeça e ele cair. Pode crer. E, geralmente, o cara que morre numa briga quando ele leva um soco na cara, é porque ele bateu a cabeça no chão, bateu a cabeça numa pedra, bateu a cabeça em algo pontiagudo e aí o cara tem traumatismo crâniano e morre. Caraca. Não é porque ele tomou um soco na cabeça. É porque a queda ele bateu a cabeça. Por isso você tem que pensar muito bem antes de dar um soco em alguém. Quando eu der um soco, já foge do meu controle que vai acontecer. Se esse cara vai tomar um nocaute, vai cair, acabou. Se ele vai se afastar e vai ficar com medo. Ou se ele vai cair, vai bater a cabeça e vai morrer. Então, por isso que eu falo. Cara, evita. Se der pra evitar, evita. Se não der, arrebenta. Óbvio, respeita o artigo 25 do Código Penal, que é usar o Mios moderadamente pra repelir injusto à direção atual iminente. Respeita isso, mas age, cara. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Wesley Gimenez. Se você quiser assistir ao episódio completo, clica nele aqui do lado pra assistir. Não esquece de se inscrever no nosso canal e... Caveira! Caveira! Tchau.